Nessa terça-feira, Gabriel, o pensador, foi a principal atração na abertura da primeira jornada científica de uma faculdade particular de Caxias. Aos 44 anos, o empresário, escritor e cantor, falou um pouco sobre seu trabalho e como as questões ligadas ao respeito ao próximo estão dentro das letras que compõem, inclusive em seu último trabalho. Eu lancei agora, esse mês de passado, a música Um Só e ela fala de respeito, fala de entendimento, união. Gabriel também transforma letras em livros. Já são três lançados. No final de 2017, Gabriel, o pensador, lançou um clipe que deu o que falar e rememora um grande sucesso dele, intitulado Tô Feliz Matei o Presidente 2. A música foi uma crítica ao governo, que queria autorizar a exploração mineral na Amazônia. O governo do Temer tinha tomado uma decisão por decreto de liberar uma parte enorme da Amazônia, a Renca, para a exploração. E aquilo mostrou, mais uma vez, o descaso de todos os governos, de todos os partidos que, ao meu ver, tirando exceções, momentos, mas é uma prática política histórica no Brasil dos poderosos de várias esferas ignorarem a vontade do povo. Sujeito de interferência política, Gabriel, o pensador, acredita que o entendimento da população deva ser o de que somos patrões daqueles em quem votamos. Que nós somos os patrões deles. Como na música chega, que eu falo, presidente, deputado, senadores, prefeitos, governadores, secretários, vereadores, juízes, procuradores, promotores, delegados, inspectores, diretores, um recado para as senhoras e senhores, e falo dos impostos, e falo de tudo. Eu sou o dono desse lugar, chega. Então, isso não é uma questão partidária, nem momentânea. É um processo longo, que a gente tem que amadurecer ainda mais. Antes de aplaudir ou de brigar por causa dos políticos, a gente tem que se unir para cobrar cada vez mais deles. Não só na época das eleições, não só de um ou de outro.